Como é que é pessoal daqui? Esse Gemini Beats Pro Vocês sabem hoje o grande dia em que o Giamato vem aqui ao Jet Set Nem sei se vou postar este vlog, nem sei se vai ter footage suficiente Mas vamos ver, não? Tiverem a ver isto é porque... Teve enough footage Eu ia só gravar simplesmente o Giamato Tanto aqui no Jet Set E fazemos o check sound e por essas coisas fora Mas não é de piada, então vou-vos levar mesmo um dia inteiro O que é que a gente faz, ou o que eu faço E pronto, vai-se vendo De momento estou na estrada, estou a conduzir Vou buscar uma pessoa, não é? Uma pessoa e... Giamado No Jet Set mais logo nesta sexta-feira Mas vou-me encontrar com toda a gente Que é o Nuno O DJ Dan O Fabio, o DJ Elon Vamos nos encontrar, vamos tratar das coisas E vou-vos levar comigo É para saberem o que a gente faz e não faz o dia inteiro E é isso, bora! Estamos agora para a casa do Sr. Elon Para lhe entregar as CDs Nem é que é para ele, é para o Dario Mas não interessa O Dario está... Vamos ver a casa do Fabio Estamos de ir à casa do Fabio para ir buscar o Sr. E a Gael, porque eu não sei o que eu sei Vamos para lá E a Gael para as trampetas Pode mudar com algo Ok Sara, desculpa Ah é verdade, o palco já está montado E aí Foi uma mistela que fizemos ali Encontramos tinta Encontramos spray Olha Vais ver o palco como ele está Cheguei a casa às três da manhã Shih Tzu Mas está a falar com quem? Tipo, está a falar com uma máquina sozinho Em Spanx Não É legal vlogging Já tá, já foste Bem, vamos ter com o Yellow E com o Dario Deixa-me ligar eles já agora Moleixa? Moleixa Yeah Estás no momento agora no meio de um vlog Portanto, olhas as neiras Estás num vlog, portanto, olhas as neiras Olha, Sara está a pedir as pulseiras Leva elas ao Yellow Ok Estás num vlog? Vlog Vlog Estás no que é um vlog? Sei Pronto Ah, ok Estás a fazer vlog o dia todo? É Vou pôr na pasta de Gemini Ok, tá bom então, vá Vá logo Já estou lá Tá sué, vá até já Eu já vá Cacau Eu nunca vou falar com o Gemini Sim, eu sou Sim, eu sou Sim, eu sou Sim, eu sou Gemini Bem, vou-vos a mostrar aqui a crew Vamos chegar agora ao Giamado Ahm Ao Aeroporto Aquelas traças E o mais engraçado disto tudo é que ele é preto Preto moçambicano Aiii Ahahahah Bem, nós vamos chegar agora ao Giamado ao Aeroporto de Tunestead Que demora mais ou menos duas horas de caminho Ahm Que horas são? Quatro, cinco horas Pá Ou capaz de apanhar tráfico Será bem que não, mas vamos a ver E depois disto vamos ao Giet Depois da secção do Giamado E logo à noite Drena Mais drenas Grande Croma Grande Croma Uma pulseira down Uma pulseira down Não é o quê? São três Roubadas Três roubadas Quando estiver no M25 a vir Diz-me que eu vou sair do... Pronto, olha Tu não me irrites Preparado umas coisas para o show Porque aparentemente eu é que vou abrir O warm-up hoje Só que isso é o ambiente Tá quase na hora Let's go Tá quase na hora Deixei Não me irrites Dá um choque Ó Deixei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As vaginas Minha lente da pesca Minha lente da camada Minha lente da camada Minha lente da camada Para mim todas as mulheres são profetas Para mim, para mim é minha palavra Ok? DJ Yellow Chuta Pasta Bte 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 Cuso Pte Bte 賽 D Bte thrilling Eu sempre procurai A mulher me espalhar Mas nunca encontrai Como eu sempre viajai Como tu me tem Mas nunca encontrai Eu não sou a mulher 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 Comigo Vamos lá Desde o teu jeito Desde o teu palio Tá muito sexy Todo o chocolate Gera bombom Mas nunca tá ready Pra enfrentar Todo o mês de fórum DJ que é do sol Tu já gosta de ter um racho Uma preta mas eu gosto Estou a sentir esse corpo Uma puta fica doce Desço da rádio Tá apoiado Pelo que ela passa Outro mais Estou na porta Amigo e não foi importado People are sorry Porque ela Ela Temos Gários Já Sem Existe vez Pele O que é isso? Carreta de amor, caderno a pé Faz o letra de amor Em mim entre o preto e o dinheiro de amor O preto e o dinheiro ÉX por te matar o mesmo ÉX por ver De amor nouveau A verdade ÉXG NOS ÉX Essa é pra todas as figueiras que estão aqui na casa, ok? É tudo que eu quero pra ti Não é fumaça, mas é minha emoção E eu gosto dela assim Ela ilumina o teu caminho Quando ela sai, eu vivo das nossas almas Só uma só E a libica purifica Minha porquê nada 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 Muito obrigada ao Faça uma mulher Pessoal, até a próxima, até a próxima Gostei de estar aqui convosco Agradeço o convite do meu amigo, meu irmão DJ Yellow Que sempre é uma companhia desde o início Você já sabe Eu fui um dos primeiros que me deram a mão Diz tudo Uma salvação para o DJ Yellow, se faz favor Fica sincero, não sou bem amigo Quero agradecer também aqui a casa, o Chico Senta, ok? Muito obrigado pelo convite E a maldinha do kind Ele é uma guia Ele é uma guia Ele é um, 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 um Ele é um, 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 um Ele é um, um, um São José, é um, um Muito obrigado, senhor Pensejam fantásticos E senhora, não se esqueçam Muito, 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 não Muito, não, ok? Vamos agora Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Gostaste? 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 Gostaste agarrar o fio? Não Foda-se Estava a partir os olhos Aquela merda São devotos O que a minha mãe A minha mãe Estava gravando Sua mãe A mãe foi por ninguém que foi Vieram 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 Que olham O que é que é que é que é meu? Puxando 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.